Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Mandy Júnior para apresentar para vocês uma loja da fábrica de uma confecção jeans que é um sucesso aqui no Brás e você vai fazer muito sucesso aí na sua cidade com preços ótimos para revenda. Por isso não deixa de se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para receber as notificações. Bom pessoal, eu vou começar falando para vocês dos shortinhos e da saia, mas eu vou mostrar ainda jeans feminino, flare, calça moon e também um pouco do masculino que tem bermuda e calça jeans, tá? Vou escolher aqui algumas pessoas só para vocês, ó, por exemplo aqui, ó, jeans feminino, ó, com elastano, quantos saem shortinhos? R$29,90. R$29,90, deixa eu mostrar aqui para vocês a parte de trás, ó, para você ver o bolso. Deixa eu pegar aqui mais um modelinho, porque aqui tem bastante modelo, tá meninas? Deixa eu ver, essa daqui, ó, que eu achei super linda, esse aqui, esse também é R$29,90? R$29,90. Ó, R$29,90 esse, vou mostrar aqui para vocês também, ó, plaquinha de metal. Vamos ver mais uma aqui, deixa eu ver, essa daqui, ó, essa daqui é o seguinte, essa aqui é aquela bermuda ciclista, né? Eu vou chamar uma modelo que tá aqui na loja hoje para mostrar para vocês o caimento da peça nela, para ver que fica muito bem. Ô, modelo, modelo minha linda, vem aqui, vem aqui que o Brasil precisa ver. Qual é o seu nome? Elizabeth. Elizabeth, ó, a Elizabeth tá usando aqui uma bermuda ciclista da loja, quanto que é essa aqui, amiga? R$37,90. R$37,90, que tamanho que você usa? R$36. R$36? Isso. Meu Deus. Do 38 ao 48. Do 38? Do 36 ao 48. Todas as peças regam essa numeração no feminino? Do feminino sim. Então tá, gente, aqui, ó, você vai ter a grade do 36 até o 48, tá? Obrigada, viu, Elizabeth? Você vai pôr mais uma para a gente ver o caimento, Elizabeth? Pôr mais uma lá, poxa. Deixa eu ver aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês sainha, olha só que linda a saia. Deixa eu mostrar. Essa daqui sai quanto? No atacado, amor? R$24,90. R$24,90 a saia, tá? Aí eu vou pedir pra minha assistente Lívia chegar mais perto aqui, ó, pra ver que essa saia candy color, ó, tem no branco, no verde, no amarelo, no preto e também vai ter no jeans, tá, gente? É que não chegou aqui ainda há mais tempo e que aqui na loja chega novidade toda semana, né? Toda semana. Toda semana tem novidade. Agora aqui, ó, calça mão. Olha que linda essa calça mão. Quanto é essa? R$44,90. R$44,90, gente. Olha que linda essa peça. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o bolso. Tem sem rasgo também. Tem sem rasgo também? Tem. Tem ela lisa de só e tem ela com rasguinha, tá? Vamos ver outra aqui que tá bem bonita, ó. Essa daqui, ó. Quanto que é essa? R$44,90. Essa é do 36 ao 42. Do 36 ao 42, essa? 46. 46. Então tá, do 36 ao 46 tem essa aqui. Vamos ver. Essa daqui? Essa daqui? Tem toda a numeração. Do 36 ao 42. Do 36 ao 48, quanto? 42,90. 42,90. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte do bolso. preta. Essa daqui, gente, é aquela modelo skinny Capri. Até tem uma foto com ela no meu Instagram, quem quiser ver. É super legal essa calça aqui, fica super bem. Quanto que é essa daqui? 42,90. 42,90. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a parte do bolso. Deixa eu escolher mais uma aqui, deixa eu ver, ó. Essa daqui que sai quanto? 42,90. 42,90. E o bolso aqui, ó, pra vocês terem um look. E agora a nossa modelo maravilhosa foi lá provar mais um look pra gente. Vem aqui, meu amor. Ó, ela foi pôr mais um shortinho de verão. Menina, que corpo é esse, hein? Ó, lindos shortinhos. Esse daqui é o short de... 29,90. 29,90? Ó, esse aqui é de 29,90, tá, gente? Muito show, adorei. Ela vai lá pôr mais um pra gente enquanto a gente tá fazendo aqui a gravação. Ó, deixa eu ver aqui. Agora essa daqui, ó, modelo Delavê, quanto, amiga? Essa é quanto? 39,90. 39,90. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também, ó. Vai entrar midi pra gente, saia, gente. Saia midi vai chegar? Ó, vai chegar a saia midi, mas eu já vou falando pra vocês, tá? Essas peças aqui, como chega muita novidade, eles colocam tudo lá no Instagram da loja. E lá no Instagram da loja tem o telefone de todos os vendedores, tá, gente? Pra vocês não ficarem só chamando em um número, eles têm um ramal com vários vendedores. Chamou em um vendedor, não deu certo? Passou pro segundo. Quando tem bastante número, assim fica mais fácil o atendimento e ele é mais rápido, tá? Essa daqui é quanto? 39,90. 39,90. Essa daqui é quanto? Essa fora em 39,90. 39,90. Deixa eu mostrar aqui também. Tem também a calça aqui que eu adoro, gente, que é calça flare. Olha que linda. Quanto que é a calça flare? 44,90. 44,90, ó. Deixa eu pôr aqui. Ó, pra vocês verem a parte de trás. Ela me trouxe essa daqui também, ó, que é novidade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é quanto? 44,90. 44,90. Aí eu vou mostrar também um detalhe, ó, que todas as calças dela vêm com esse detalhe do bolsinho aqui, ó. Você pode pôr o dinheiro, pôr o celular, que aí você, ó, fica com ele protegidinho assim, ó, por dentro. Ideal pra você andar no braço. É. Muito legal, ó. Deixa eu mostrar aqui a parte de trás. Muito legal. Tem mais aí que chegou? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa daqui, ó, que é novidade. Essa aqui é masculina, tá, gente? Eu vou mostrar um pouquinho de masculino pra vocês. Essa daqui é quanto? 42,90. 42,90. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é feminina. E deixa eu ver essa. Essa feminina aqui, quanto? 42,90. 42,90, ó. Todas tem, ó, bastante elastano, tá? Essa aqui tem o detalhe da barra que eu até vou colocar aqui, ó, pra vocês verem como que é. Que é desfiadinha. Super linda. É. Chega novidade direto. Bom, vamos lá. Olha a modelo que tá chegando. Pera aí, gente. Vem aqui, meu amor. É a calça que eu acabei de mostrar, tá? Ela tá aprovando. Essa daqui você tá usando, é a 36? 36. Ó, 36, tá, gente? Muito linda. A modela também ajuda, né? É assim que eu gosto de comprar calça. Se eu vejo, mentalize e falo. Vai ficar igualzinho. Ó, gente. Essa daqui, ó, bermuda ciclista. Olha que linda. Essa é quanto? 37,90. 37,90. Olha que linda. A gente vai passar agora pros masculino. Bom, agora aqui no masculino eu vou começar mostrando as bermudas jeans, tá? 37,90? Mesmo. 37,90. E a numeração do masculino é como? Do 38 ao 48. Aqui é do 38 ao tamanho 48. E como que funciona a compra, tá, gente? A compra aqui atacada é no mínimo 10 peças. 12? 12 peças. E pode ser variada? Variada, tá? Aí você pode comprar masculino, feminino, shorts, jeans. Desde que sejam as 12 peças variadas, tá? O que que eles vão fazer? Eles podem enviar pra você pelo ônibus, pelo correio, pela transportadora. Você passa todos os dados que ele já faz a cotação do preço do frete e passa tudo pra vocês direitinho aí pra vocês pelo WhatsApp. Como eu informei no começo da gravação, no Instagram da loja tem vários números. E aí na descrição do vídeo eu também vou deixar alguns números desses disponível pra você pedir. Pra não ter esse problema de, ah, poxa, eu pedi e eles demoraram pra atender. Não, eles têm bastante vendedores online. Então com certeza o atendimento vai ser super rápido. Vou pegar mais aqui, ó. Essas daqui, ó, que vende super bem também, ó. Sarja. Mesma numeração. Mesma numeração e mesmo preço, né? Tudo mesmo numeração e mesmo preço, tá, gente? Sarja no verão vende muito masculino. Deixa eu mostrar, ó, essa cor aqui também, ó, vende bastante. Ó. Deixa eu mostrar aqui também. Muito lindo, né? Deixa eu ver aqui. Agora aqui, ó, vamos pra uma preta de sarja longa. Quanto sai essa? 42,90. Olha que linda, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem o detalhe atrás. Agora deixa eu mostrar algumas jeans básicas. Essa daqui eu achei muito linda, essa cor. Muito legal. 42,90 também. Também. 38 ao 48. Também sempre tá chegando novidade no masculino. Sempre, né? Toda semana. Ó. Outra coisa que me chama bastante atenção aqui, ó, gente, ó. Cê pode ver que esse masculino aqui, ó, ele tem elastano. É a qualidade do jeans. Que jeans que cês trabalham aqui? Vicunha. Vicunha? Vicunha. Ó, gente. Jeans da Vicunha. É top, viu? Vicunha. Santista. Santista. Canatiba. Esse jeans aqui não é aquele jeans fininho, aquele jeans que estraga. É um jeans mais incompar. Ah, o que que é esse daqui? Oito onças ou, Paula? Oito onças. Nove onças? A gente trabalha muito pouco do conforto pro cliente. É, porque o jeans é bem diferenciado. É, porque eu vejo muito jeans por aí, né? A gente sabe. Tem aquele jeans que eu falo, pô, mas isso aqui é jeans, parece um tecido pintado. Bem fininho. Bem fininho, é. Esse aqui não. Dá pra você ver pelo conforto da peça, né? Essa dela vê quanto? 42,90. 42,90. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você vier ao Brás, você pode visitar a Vitriol aqui na rua Mendes Júnior, número? 689. 689. Não deixe de seguir eles nas redes sociais pra ficar a par das novidades. Qualquer informação está na descrição deste vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Um beijo pra vocês e até a próxima.